Tem 10 processos, 48.553.67.2011.76. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais. A primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, limitada, com vigência a partir de 22 de março de 2012. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. O contrato de permissão 10, ele regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área da Cooperativa Seres. E esse contrato definiu 22 de março de 2012 como a data que se processaria a primeira revisão tarifária. Então, diante dos eventos todos que conhecemos, essa revisão ficou de ser tratada a posteriori. Devido às regras terem sido aprovadas somente em 11 de junho de 2013. Nesse sentido, a SRD fez a nota técnica 216 de 2013, que avaliou a questão da perda e recomendou que fosse adotado 7,52% em relação à energia injetada, da energia injetada medida. E a SRE fez a análise por meio da nota técnica 446 de 2013, onde apresenta a proposta que submetemos à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Aqui eu vou tratar dos itens 10 e 11. Ambos tratam de abertura de audiência pública, de revisão tarifária de cooperativa. O fundamento está no artigo 29,5 da lei 8987. E a competência da ANEL no artigo 3º, inciso 18, também da lei 9.427. A previsão no contrato de permissão está na cláusula sétima. Matéria agora submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427. E está portando em condição de ser deliberada pela diretoria. Aqui eu vou fazer um resumo, senhores diretores, se não tiver objeção. Então, estamos encomendando a proposta para a audiência pública. O fator X, de acordo com a tabela 1, que é composto pelo componente PD de 1,15, componente T de 2, ele totaliza 3,15. E o reposicionamento tarifário das séries, incluindo os componentes financeiros, a proposta é de uma redução de 25,15%. A questão do componente financeiro a ser considerada nessa revisão, ela refere-se aos ressarcimento do custo, reconhecimento regulatoriamente da implementação do Manual do Controle Patrimonial do Setor Elétrico. De acordo com a resolução, o artigo 3º da resolução 367-2009. E temos também a neutralidade dos encargos, que por conveniência metodológica, nós não estamos fazendo, ele não é apurado, ele deverá ser apurado de maneira consolidada para 11, 12, 12, 13, 13, 14, por ocasião do primeiro reajuste. Aqui nós estamos tratando da revisão. E o reposicionamento tarifário econômico, ele resulta em menos 26,1% e advindo da variação da parcela A de 0% e da parcela B de menos 30%, que somado aos componentes financeiros de 1,05, então o reposicionamento alcança menos 25,15. E temos o gráfico 1, que está abaixo do parágrafo 20. Ele detalha a variação da parcela B no reajuste de 2011, na revisão extraúrgica na ERAO de 2012 e agora com o resultado da revisão. Isso aqui está em valores, a gente vê que ele aumenta para 5,53 milhões e agora a proposta é uma redução significativa da parcela B, que ela cai então de 5,53 milhões para 3,83 milhões e daí o principal impacto. E o gráfico 2 demonstra a proporção observada entre parcela A e parcela B na receita, requerido no reajuste de 2011 e na revisão tarifária. Então a parcela B passa de 84,32% da tarifa para 78% e a parcela A cresce um pouquinho, que antigamente representava 15,68%, passando para 21,25%. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00-5367-2011-76, voto pela abertura de audiência pública de 17 de outubro a 17 de novembro de 2013 por intercâmbio documental com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica das séries a vigorar retroativamente a partir de 12 de março de 2012. Isso aqui não tem dúvida que tem no mínimo 30 dias. 17 a 17. Isso não tem dúvida. Ok, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, período 17 de outubro a 17 de novembro de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica das séries a vigorar retroativamente a partir de 22 de março de 2012. Próximo item.